é isso aí uma excelente noite a todos sejam todos muito bem vindos a mais um programa happy hour musical e hoje em Joinville não faz frio não faz calor mas estamos muito bem graças a Deus aí então mais uma vez sejam muito bem vindos e hoje estamos com o nosso novo colega aqui da rádio TV Joinville né Charlie Cole seja muito bem vindo aqui para o bate-papo no happy hour musical de hoje que está iniciando neste momento seja muito bem vindo boa noite legal bacana seja muito bem vindo aí vamos bater um papo aí vamos falar de muita coisa boa e principalmente o que música blues jazz nós estamos falando aqui com pelo que eu estou sabendo uma vasta experiência e conhecimento multi instrumentista compositor é eu vou deixar ele se apresentar para vocês meus caros ouvintes hoje nós iríamos fazer um bate-papo aqui pela rádio TV Joinville em áudio e áudio e vídeo pelo youtube mas como eu esqueci de avisar o nosso convidado que nós iríamos fazer ele preferiu a gente não fazer com imagem não estamos pelo youtube hoje mas vamos estar conectados aqui diretamente por áudio com o nosso amigo aí Charlie é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL OLHA, ESTO ESCRIBENDO UN LIBRO ESTO ESCRIBENDO ESTO Aproveitando LA PANDEMIA ESTA PORQUE EU POR EXEMPLO EU SO FILIO DE UN CIENTISTA MUITO IMPORTANTE DE ARGENCINA QUE ELE FUE O PRIMERO CIENTISTA QUE ISOLÓ EL VIRUS DEL MAL DE LOS RASTROJOS QUE ES UNA FIEBRE HEMORRAGICA EN COLOMBIA ELE FUE ENTONCES EU CRECÍ CON VIRUS DE TODOS LOS QUE TE PODES IMAGINAR ADENTRO DE LA YELADERA DE CASA PORQUE MEO PAI NO CONFIABA EN A PESO QUE TRABALLABA EN COLLELE ELE FUE TEVE UN CARGO MUITO IMPORTANTE ATTA EN Pfizer POR EXEMPLO QUE ES UNO DOS LABORATORIOS QUE TEN EFEITO ESTA DIGAMOS VACINA ENTONCES E COMO EU TENGO UNA FORMACIÓN SOBRE SOBRE QUE ES UN VIRUS SOBRE COMO UNO SE PUEDE PROTECER SOBRE MUITA INFORMACIÓN QUE LA MAYORÍA DAS PESOAS NO TEN DE COMO SE FACE UNA VACINA PORQUE CON UN FRAGMENTO DE VIRUS EU NO SE SI SE PUEDE FACER UNA VACINA HAY COSAS QUE SON MUITAS POR EXEMPLO VAMOS A SUPOR SI PARA TER UN UN RESULTADO POSITIVO O REACTIVO DE AIDS TU TENES QUE FACER TRES ANÁLISES DE SANGUE EH Y TE TEN QUE DAR TRES REACTIVO AHÍ TU SABE QUE TEN AIDS Y SI DAN O REACTIVO SOLAMENTE UNO YA ESTÁ AHORA CON ESTO TE TIENEN UN POQUEÑO DE SALIVA Y TE DICEN SI TU TENES O NO TENES EU VASIO QUE ESTO ME PARECE QUE NACÉ YO NO CONFÍO ENTONO EU NO ME VACINA EH EU TE EXPLICO PORQUE NO ME VACINA Y LE EXPLICO A AUDIENCIA POR UN CRITERIO QUE TIENE UNA FORMACIÓN CULTURAL DE VIROLOGÍA EH UN CONHECIMIENTO DE CASA ENTONO EU QUE PREFERÍ CREAR ANTICORPOS DEFENSAS EU SORCINHO ME ALIMENTANDO BEM UNA SERIE DE COISAS QUE LA CIENTE TEN QUE FACER PARA SE CUIDAR Y FORTALECER LAS DEFENSAS Y PODER ENFRENTAR UNA PANDEMIA BUENO EU NO ME VACINAE EU NO TIVE CONTATO CON NINGEN FIQUEI SOLADO DOIS ANOS SEN CONTATO CON O EXTERIOR APROVITANDO UN TEMPO FACIENDO QUE? ALÉN DE BONSAI Y ARTE MARCIÁIS FACIENDO MÚSICA PARA TODOS VOCES PORQUE EU UN DÍA ME VOY A MORRER ENTONO EU VOY A MORRER MAS LA MÚSICA VA A SER ETERNA CIERTO EH? ENTONO AHI QUE FICI? FICI ATA UN CD DE TANGO QUE EU NUNCA NA MIA PUTA VIDA CANTÉ TANGO FICI NI KO NÉ? QUE EZ... CARLITOS RODRIGHES ESE MEÓ NOMI EL NOMI DEL DOSCUMENTO DE CHARLY CALL NENA LA MUNDU龄 digas tango, o podem encontrar também. Aí, isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado, fazer um disco de tango. Está aí também, é outra coisa que eu aproveitei, porque eu escutei muitas pessoas durante esta pandemia me dizer que foi uma perdida de tempo, que não sei que coisa. Olha, eu aproveitei muito tempo, e sabe que? Eu descobri também que tinha pessoas em meu alrededor, em volta, que não valiam o que comiam. E tinha pessoas que não esperavam nada delas e me demonstraram que eram valiosíssimas. Em momentos extremos, as pessoas demonstram o que são realidades. E isso me ajudou muito para poder compor toda esta quantidade de música que eu estive fazendo durante este tempo. Aí, agora, estou saindo de novo. Já, outro dia, a semana passada, participei em um espectáculo organizado por Secretaria de Cultura de Canoas, que é a cidade onde eu estou neste momento, perto de Porto Alegre. então, já estou integrando-me com o público novamente, com muita prudência, com muita distância, com máscara, e muito paranoico, mas estou no estádio novamente. retornando aos poucos aí, aos poucos, e mostrando, retornando e mostrando, né? Aqui eu vi, eu estava lendo aqui, né? Acabei de ver novamente o início aqui da tua cronologia, né? El Príncipe del Blues. Esse termo, quem que te batizou ou você se batizou com esse termo aí? É isso que eu ia dizer, né? Isso aqui foi quando você, você nasceu dia 13 de julho, dia mundial do rock, internacional do rock, né? É, sim, sim, sim. Já é um, eu nasci dia 21 de julho. Mirá a voz. É, dia 21. Perto aí? Pertinho, pertinho. Né? E você, para quem, né, nós todos, você comentou, você veio da Argentina, né? Capital de la provincia de Buenos Aires, né? Argentina. La Plata. La Plata. La Plata. Né? E você nasceu todo dia em relação ao rock. Mas, isso é... E meu pai também. E meu pai também, mesmo dia. Sério? Dia 13 de julho? Sim, meu pai 13 de julho. Ele nasceu no aniversário e eu, meu pai. Muito louco, né? Isso que eu ia dizer, isso que é um presente, né? Sim, mas quando eu nasci não era dentro do Nacional do Rock. Dentro do Nacional do Rock foi depois de que eu nasci. Tá certo. Mas é verdade. É, mas é, então. Eu nasci no ano 59. 59. É, 59. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, né? É, pra você se descobrir com a música e que o blues, o jazz era a tua essência, a tua característica musical. como é que chegou até você, a tua pessoa, o blues, o jazz, a música? Como é que ela chegou nesse, nesse, nesse segmento, vamos dizer assim, né? Bom, é variado, eu não toda a vida fiz blues e jazz. Eu fiz heavy metal, eu fui fundador de uma banda que se chama Orcas, que é uma banda de thrash metal, faz muito na década dos anos 80, mas eu acho que é uma forma de vida, é o que eu sinto, que é uma forma de vida. Quando eu tocava heavy metal, vivia de uma maneira, tinha amigos dentro de uma maneira de ser, de pessoas, diferente que da maneira de ser e do gosto das pessoas de blues ou do jazz, é diferente, mas eu compongo blues desde a década dos anos 70, mas eu comecei a cantar, sabe quando? Mira, quando eu fui morar na casa que eu tenho na reserva ecológica, agora que eu te contava que tenho na reserva ecológica na Argentina, quando eu fui morar na casa que era dos pais de meu pai, que é o SRED, aí, eu vi, escutei e vi pássaros encima dos árboles, eu não sabia o que era porque morava num apartamento até chegar aí, eu tinha dois anos, completé três anos nessa casa, aí, quando eu vi esses pássaros, eu fui subindo no, em uma figueira que tinha no fundo e comecei a cantar encima dos árboles, porque eu veia que os pássaros estavam encima dos árboles cantando e eu não sabia que os pássaros tinham um canto predeterminado, assim, um canto determinado, aí eu improvisava as melodias e me era o meu pai, que se está fazendo aí, eu estou cantando com os pássaros, já era louco de criança, aí meu pai me disse veni, veni, te vou fazer para o primogênito, me fez um laboratório para brincar, aí eu brinquei um dia, dois, três, aí peguei um pau e quebrei todo o laboratório e entrou meu pai e disse que está louco, por que está quebrando tudo? Eu digo, não, porque eu não quero ser doctor em química, eu quero ser músico famoso, imagina, então o pai pegou o pau de... em aquele tempo de fazer isso com o pai, quase me castra. Mamma mia! E diga uma coisa, mas tu não quis voar também junto com os passarinhos, né? Não, 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 isso não, isso cago para a altura, mas eu sempre fiz tudo, me disse, bueno, você quer ser músico famoso, vai ter que fazer tudo sorriso, e assim nunca me ajudou em nada, eu sempre fiz todos sorrisos, nunca, jamais me compraram uma guitarra, nem me ajudaram em nenhuma coisa, um apoio artístico, viste? Talvez, não sei, porque é coisa diferente, eu penso que na Argentina nossos pais se criaram escutando tango, igual que nossos avós, mas a gente, não, a gente se criou escutando rock and roll, então é um choque, generacional entre o tango e o rock and roll, eram outros códigos, que entre meus pais, e meus avós falavam no mesmo idioma, comigo já não, porque eu escutava rock and roll, entende? Então, eu me criou na rua, desde muito pequeno, que meu pai tinha seu trabalho, eu tenho minha família, eu aprendi todas as coisas sozinho, aprendi, eu trabalhei de ajudante de pedreiro quando tinha oito anos, para não depender de ninguém, eu trabalhava e estudava, trabalhava de dia e estudava de noite, e ainda tinha minha banda, e ainda construía a reserva ecológica com minha mão, todo o que tem de pedreiro, marxinero, carpintero, eletricista, até os planos, fiz o tudo, me fui até a faculdade, a universidade de arquitetura para cursar, para aprender a fazer planos, as plantas, para aprender, porque pode ir a faculdade, a universidade de arquitetura, na plata, pode ir sem ser calificado, você pode ir como presencial, aluno presencial, para aprender a fase de algo, a mim sempre me interessou aprender, para não depender e fazer eu. Muito, 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 muito bacana mesmo, essa é a história do nosso amigo Charlie, nosso entrevistado de hoje aqui diretamente lá de Canoas, desde pequenininho então com muita música boa, blues, o príncipe que virou o rei já, o rei do blues, passou por diversas bandas aí, eu estou vendo o teu histórico aqui, muito bacana, 1975 é o ano que eu nasci, é, 1975, e aqui você, em 1975, o que aconteceu de bom ali, deixa eu voltar aqui, sumiu da minha frente aqui, o que eu estava lendo, em 1975, então, vamos ver o que o nosso amigo inventou em 1975, a ver, me conta porque eu não me lembro, eu tenho uma cola aqui, a ver, 1975, você estava com 16 anos, onde você começou a sua carreira como cantor da grande banda de Hard Rock, Karma, Ah, sim, sim, era uma banda fantástica essa, pena que naqueles tempos não existia nada para filmar, para, nós tínhamos, eu era pobre, nós tínhamos dinheiro para comprar um instrumento, imagina, menos para filmar, compreende, era diferente naqueles tempos, nós tínhamos, inclusive, quando tínhamos que ensaiar tocando a guitarra, tínhamos que pedir emprestada para um amigo uma guitarra, porque, depois de ensaios, eu devolvia a guitarra, porque não tinha a guitarra para tocar, compreende, para mim, não foi fácil na vida, agora sou colecionador de guitarras, mas naquele tempo não tinha nenhuma, a vida cambia, viste? E hoje, se chegar algum músico pedindo uma guitarra emprestada, tu emprestaria uma das suas? Solamente para aquele amigo que me emprestou a guitarra aquele dia. Não, mas te digo uma coisa, eu sou muito, como seria, muito precavido com a energia, eu levo meus microfones para meus shows, eu não uso microfones de nenhum sonidista, eu levo meus microfones, levo todas as coisas minhas, então eu nunca uso as coisas das outras pessoas, por questões energéticas, viste? Con este amigo meu é diferente, porque é como um irmão para mim, inclusive, olha isto, ele me emprestava essa guitarra quando eu tinha há 20 anos, mais ou menos, né? Aí passaram os anos, me contrataram na Praia das Carabelas, fica entre Cabo Frío e Búzios, na reserva de Papau. Me contrataram aí quando naquele antigo momento era o Hotel Bowen. Me contrataram para fazer shows lá con hospedagem 4 ou 5 meses fiquei morando lá. Aí, quando eu chego, o cara que me contratou tinha uma guitarra igual, aquela guitarra que me emprestavam quando não tinha dinheiro para comprar uma. Digo, opa, cara, você sabe que... E lhe contei a história, e lhe digo, é igual. Me dice, não, cara, não é igual, era a mesma. Eu troquei, negocié com aquela cara e esta é a guitarra. Ah, não, então agora vamos negociar. E negociamos, e agora está comigo a guitarra. Sério? Que legal. Sim, está comigo. É uma Hamström de 1975, do ano que nasciste tu. Poxa vida, que legal. Sim, uma Hamström cor vermelha, que vais a poder ver. É meio que parece uma SG, tem um corno um pouquinho mais comprido que o outro. E se, assim que essa guitarra voltou para a minha vida, e mira que coincidência que tu nasciste no ano 75 também. Perfeito, aí viu, nada é por acaso, né? E aqui, eu vejo aqui que tu fez vários shows, né, também em 1987, 88, shows em Buenos Aires, na Vila Gissel, isso? Gissel. Também, isso é uma praia de lá, eu fiz muitos, muitos shows, inclusive, eu tive um clube privado, eu fui dono de seis bares, lá durante três anos, duas boaches para dançar e quatro bares com shows durante três anos, né? E um deles era um castelo onde eu apresentava shows de os mais famosos que tinha na Argentina, levava, contratava dois dias cada um deles e ficavam aí. Assim que trabalhei muito naquela praia, fiz muitos shows. Aí depois disso me fui para morar em Morro de São Paulo, na Bahia, aí depois me fui para Búzios, na Real de Ayuda estava tocando lá, conheci um violinista, Jorge Pinchevski, que era um famoso violinista de Arsensina que nos conhecíamos em cima do palco, tocando com uns franceses, aí na Real de Ayuda. E a partir de aí eu fiz o clink uma ideia de fazer uma banda que o nome se pronunciasse igual ou que tivesse o mesmo significado e a imagem estivesse relacionada com a música, que com o nome eu encontrara a definição de várias coisas, que seria um estilo musical, uma imagem de vestuário, e que se falara em todo o mundo igual, porque vamos supor, eu digo, o grupo Copo, e Copo para você é uma coisa, para mim é outra, para mim é vaso, e para você um vaso é para cagar, e para mim um vaso é para beber água, entende? Então, em todos os idiomas se digeram igual, aí que coloquei, Al Capone Blues Band, Al Capone todo o mundo conhece, aí consegui Al Capone usava um carro Buick Azul do ano 30, e eu consegui emprestado um Buick Azul do ano 29, que pode encontrar aí nas fotos, de Luís Mainetti, que me lo prestava, aí funcionava perfeito, aí está nas fotos que podes encontrar com Al Capone, e isso é o que estou fazendo neste momento, estou a fim de fazer um projeto cultural, que vai haver aqui na cidade de Canoas, para poder ajudar a os artistas para os músicos de Canoas, para os músicos poder formar parte de Al Capone Blues Band e poder levar eles para tocar em diferentes estados, fazer um projeto para difundir a cultura dos músicos, estes dos artistas que têm Canoas, assim que estou precisando vozes, estou precisando instrumentistas, estou precisando gente para trabalhar, e isso eu já fiz tocando bárbaro, bom, e aí, isso foi Al Capone Blues Band, depois em Curitiba, também apresentar, fiz com músicos de Curitiba, com Saúl Trompet, o famoso Saúl Trompet, na Aeroanta, uma casa que se chamava Aeroanta, não sei se ainda está, na famosa casa Aeroanta de Curitiba, depois também fiz Al Capone Blues Band com uma parte da Orquesta de Maldonado de Punta do Este, eu cheguei lá, falei com o diretor, e disse, bom, que músicos de que tem aqui sabem improvisar, porque eu tinha somente um ensaio para fazer e apresentar, era o mesmo que quando eu fiz o Coliseo, quando eu fiz o Coliseo, eu agarré e consegui primeiro o Coliseo, e não tinha a banda, e tinha a data, e tinha 40 dias para organizar tudo, aí que, nesse dia mesmo, fiz a banda, mas, a ideia era esta, eu não queria o dinheiro, eu queria ajudar a fazer uma obra de bem, e me dizem, olha, se você tem uma criança e quer operar, fazer transplante de medula, tem que mandar na Alemanha, custa tanto, na Rússia, custa tanto, nos Estados Unidos, custa tanto, mas faltaria tanto dinheiro para poder fazer aqui no Hospital de Crianças da Ciudad de La Plata, para poder colocá-lo e fazer grátis, vamos fazer o show, aí fizemos o show, e com o dinheiro que se levantou nesse show, se terminou de montar o transplante de medula, e agora pode operar a criança grátis, aí na Argentina, obra de bem, fazer bem, fazer bem, exatamente, e vamos falar um pouquinho de 1994, onde gira por Rio Grande do Sul, Florianópolis também com Al Capone e Blues Band, né? Ah, sim, com Al Capone e Blues Band fizemos em todo Rio Grande do Sul, muitas cidades, né? Muitas cidades aqui, e Florianópolis estivemos fazendo na praia dos ingleses, depois em outros tempos estive fazendo também em Barra da Lagoa, Lagoa da Concesión, toquei em Jombul, aí, na Lagoa da Concesión, em algum lugar que me lembro assim, não? Aí girou pelo Nordeste Brasileiro também, Natal, Fortaleza, Paraíba. Sim, lá fiz em Natal milha de shows porque morei um ano, assim que fazia muito, morava em Natal, estava, tinha uma produtora que era a Patricia Tissot naqueles tempos, e a Patricia me conseguiu trabalhos para fazer shows para fazer em Paraíba, em Fortaleza também, mas em Natal trabalhei muito, um ano de muitos shows. Por todo o teu tempo que você, com a sua música desde pequeno, como você mesmo já disse, certo? Então, na verdade, você sempre viveu da música, primeiro para a música, depois da música. Da música, ah, entendi. Primeiro para a música, eu vivo para a música. Compreendo. Para a música, para a música que eu gosto, eu não posso me prostituir tocando música que eu não gosto. Certo. eu penso assim. Não, com certeza. Perfeito. Eu penso que uma pessoa pode prostituir seu corpo, mas não pode prostituir sua alma. Pura razão. Eu estou vendo aqui que além das músicas, além desses lançamentos de álbuns que você tem aqui pelo YouTube, chegasse a fazer algum clipe em especial em alguma música ou não? Fazer o quê? Clipe. Clipe. Clipe musical. Vídeos. E vídeos. Tem um monte de vídeos aí que tem para ver. É? Tem um monte de vídeos. Mas eu digo assim, mas tem algum em especial que foi feito em especial relacionado a alguma música que realmente aquela música... Todos. Todos. Porque quando escolhe uma coisa para fazer em especial, se transforma em especial. Certo, tá certo. É que geralmente a gente pergunta, né? Se tem algo assim que marcou na sua carreira, vamos dizer assim, né? Ah, um clipe que eu fiz, uma música, algo nesse sentido. Então é uma pergunta que eu te faço um pouco melhor. Quando assim, algo que tenha marcado na sua carreira musical, na sua vida, tem algum momento assim que marcou a tua carreira? Mirá, eu acho que minha carreira está formada por uma sucessão de momentos. Eh? Uma sucessão de momentos. Desde o que te contava dos passarinhos no fundo de minha casa quando tinha três anos até agora. ou seja, minha formação é de golpe contra golpe contra a vida. Não foi pegar um caderninho e estudar a blues porque blues estudado para mim é frio como cujo e pescado. então, para mim, blues se toca com a alma, não com um caderno na frente. E é assim. O sea, respeito a as pessoas que tocam que tocam com um caderno, mas a mim me faz muito mal, me faz muito mal, porque uma música que é espiritual, escutar alguém que está tocando música espiritual, mirando o que tem que tocar é que o está pensando e se o está pensando isso é espiritual. Então, eu cresci, cresci assim. Cada música minha tem um momento da vida, um momento muito importante, porque se eu compuse uma coisa, é porque tem alguma coisa muito importante que passou. compreendo. Por exemplo, eu compuse muita música para as mulheres minhas, mas não compuse nenhuma música para nenhuma mulher que fosse a atual. A gente, por aí, que sei eu, em meu caso, eu transformei as angustias, as dores, os problemas, as coisas, eu transformei em música. Em lugar de sofrer, eu transformei em música e eternizava um sentimento lindo, em lugar de eternizar um sentimento feo. Sempre tem que ser positivo. Sempre quando acontece uma coisa, você diz, que cagada, passou isso, agora é não, mas não, mas não, mas alguma coisa boa vai acontecer, porque não todo o negativo é negativo completamente. Até o mais negativo, sempre tem alguma coisa positiva. Por algo passa. Sempre tem aprendizado. Por algo passa. por algo passam as coisas. Não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Tudo o que passa na vida de cada um, que não é isso, passa porque a gente tem que viver para poder crescer. Quem não cresce e fica chorando, fica se lamentando, igual, lamento muito por essa pessoa, viste? Mas, o sea, a gente tem que aprender a ser autosuficiente na vida. É difícil darse conta de essas coisas quando a gente já é velho. Porque se a gente quando era bem novo, se dava conta, pensava e deduzia de que China não tinha que depender de ninguém para fazer as coisas. se eu não consigo bandas, toco sorrisos, viste? E é assim, na vida, se a gente se a gente se a gente se a gente não me ajuda, vou trabalhar. E se um presidente não me ajuda, e que me importa? Se eu não posso estar vivendo pensando em um presidente que me vai ajudar. Eu tenho que fazer as coisas sorrisos. Meu pai dizia sempre assim, ao que trabalha, ao que trabalha, Deus lhe ajuda, porque se te ajudas, Deus te ajuda. Deus te ajuda, se vos te ajudas, mas se vos se pides a Deus, me dás um prato de ravioli, uns canelones com um frango, não te vou atrás de nada, Deus. Tu tens que sair a buscar os ravioli, os canelones e o frango, não é? É. É assim? Exato. Deus já nos pôs no mundo, nos deu a vida, temos a vida. Agora, a gente tem que fazer. Tem uma história que diz que tinha um cara que estava se afogando, viste? Estava em uma ilha e estava se afogando, então, vem de um barco e dizem, venga, suba, suba aqui, não, 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 eu acredito em Deus, Deus vai me salvar, e aí ficou, bom, já estava pela cintura do agua, aí veio outro barco, vem, vem, suba, suba, que se vai afogar, não, não, eu estava com água no pescoço, e veio um helicóptero, lhe deu uma corda, e disse, não, não, Deus me vai salvar, e o cara se afogou, aí quando chegou no seu, lhe disse, Deus, me abandonaste, que te abandonou, boludo, te mandei um barco, depois te mandei outro barco, te mandei um helicóptero, e você não foi, não, dependia do cara, não dependia de Deus, exatamente, é assim, assim é a vida, é verdade, assim é a vida, viste, e nesses shows, que você, né, fez em vários lugares, com certeza, que marcaram sempre, alguém, né, qual que é, existe uma canção, durante o seu show, que o pessoal já conheça, e pede para você, ou não? Mira, tem, música que, por exemplo, são clássicas, tem, sim, tem música mía, e tem clássicos, eu faço algumas poucas, versiones próprias, de clássicos, internacionais, como What a Wonderful World, por exemplo, que tem pessoas aqui, mas sabe o que acontece, é um aceito vilezinho, é um aceito pedido, para mim, o tocaquela não existe, ou você vai no show de BB King, e vai dizer, é, sim, BB King, tocaquela, vai no show de mixeira, e diz, Jager, tocaquela, pode tocar, menos de volta, e diz, tocar o que, mas, a mim parece uma falta de respeto, total, pedir para um artista, tocaquela, me parece terrible, é um aceito nunca, nem louco, nunca aceite, nem vou aceitar, são costumes, aqui em Brasil é normal, em Brasil é normal, na Argentina, não é normal, é um crescimento de outra maneira, viste, que crescí lá, com um respeito por um músico, onde um músico está tocando, e as pessoas não falam, e aqui está todo mundo falando, e lhe piden aquela, são coisas diferentes, são costumes dos países, o culpado não é o público, o culpado é o artista que o permite, é verdade, é assim, é como o artista que aceita o cober artístico, não é certo o que estávamos falando hoje? E tem muitas casas que dizem cober artístico, mas tem casas no Rio de Janeiro, por exemplo, onde eu mori muito tempo, tem casas onde te pagan com uma parte do cober artístico, então te dizem que é o cober artístico, não, 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 então coloca aí uma placa na frente, cober artístico e da casa, porque você se está levando um pedaço do dinheiro do artista, e você não está colocando, e a pessoa que está pagando está achando que o dinheiro é para o artista, e não é para o artista, então, por isso eu sou muito feo, essa questão, por isso, mais vale, ou grana em mão, ou calcinha num chão, para mim, para mim é assim, a mim que me venha com um cober artístico, não, 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 se quero fazer com a entrada, organiza em um teatro, é outra, é diferente, para mim é assim, em um teatro, tudo bem, mas se eu não vai te dizer, de que vai agarrar e vai ir apagar, inclusive tem algumas casas que te cobram o sonido, agora já sabemos como que é, como podemos trazer o nosso amigo Charlie, então, para Joinville, e para trazer o mais bom do blues aí, do jazz aí, para Joinville. Ah, sim, você poderia organizar para levar para lá, eu gostaria muito, porque não, eu passado sempre por Joinville, porque fica de caminho, eu passo muito seguido, porque vou tocar sempre em Paraná, lá em Curitiba, em Morretes, na Ilha do Mel, lá, eu tenho muitos lugares, onde vou fazer show, sempre passo por Joinville, mas nunca, fiz uma parada para levar-me a um show, assim que, quem sabe, algum dia, podemos organizar algo aí, porque com certeza vai dar, muito, muito público, com certeza, porque a boa música, e muito bem representada, né, pela tua pessoa, com certeza vai dar, sucesso, e eu pergunto, muito obrigado, opa, e eu pergunto ainda para ti, né, toda a tua carreira também, é, sempre tem algo ainda, que a gente busca, em realizar, em relação à música, vamos dizer assim, tem um sonho, que ainda pretende realizar, com a tua música, a música? sim, me gostaria, tocar a bateria, sabe que sim, porque isso é uma frustração minha, quando eu era criança, tinha mais ou menos 10 anos, lhe disse, lhe disse a mãe de meu pai, que era pobre, coitada, lhe contei que me gostaria de ter uma bateria, e me disse, ven que te vou comprar uma, e eu fui todo ilusionado na casa de música, e quando lhe falaram o que costava, lhe falou, não, querido, não posso comprar isso, e eu me fui tão triste para a minha casa, que sempre lembro disso, espero que algum dia possa comprar uma bateria, para se, cumplir esse sonho, mas não, eu sempre faço tudo o que Deus me manda, os extraterrestres me mandam, não sei quem me deixou aqui na terra, que me deu o don para poder tocar, são os que me cuidam, e me mandam para aqui e para lá, então eu agradeço isso, eu nunca estou, projetando para dentro de não sei quanto, porque eu não sei se vou estar vivo amanhã, então eu sinto, e eu acredito muito, nas possibilidades que aparecem no caminho, porque esse é o destino que está marcado para fazer, então tudo o que vai aparecendo, bom, aí vamos organizando, mas, tudo o que esteja no caminho, no momento, não projetar para não sei quanto, não sei como dizer-te, não sei se sou claro, sim, 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 tranquilo, eu estava vendo aqui, na tua, na tua biografia aqui, que você mandou para mim, daqui você citou Diego Maradona, Diego Maradona, sim, um show em, é aniversário, é aniversário, é aniversário de Diego, você foi tocar, cumpleaños, cumpleaños é aniversário, aniversário, ah, sim, show de aniversário de Diego Armando Maradona, organizado por Carlos, faz, faz 22 anos, você foi tocar, então, no aniversário dele, sim, bueno, eu fiz, eu um aniversário, fiz mais, show com, com Diego, tínhamos, não uma amistade, mas, compartimos, muitos momentos, porque, por exemplo, ele estava, hospedado, com a seleção argentina, em um hotel, onde eu tocava, então, nos encontrávamos, sempre no hotel aquele, aí nos conhecimos, depois, coincidiu, que, ele estava, com Carlito Ferrovieira, que Carlito Ferrovieira, é um produtor muito amigo meu, é o único contratante que ele, sempre, depois de um show, estou falando, quatro, cinco décadas, não, quatro décadas, de que Carlos Ferrovieira me contrata para fazer espectáculos, e sempre me paga, mais, do dobro de, de lo que ele combinou comigo, e sempre foi um cara assim, então, temos uma amistade grande com Carlos, e, temos feito muitas fiestas, assim, com Diego, viste? Inclusive, Diego me deu de presente, um relógio, que eu tenho, o único, é o Diego Deis, está, eu não tenho só de lembrança, um, o que ele, Diego, o regalo de Diego Maradona. Legal, bacana, e, claro, e, né, e conhecer Diego Maradona, ter amizade com ele também, como foi, né, é um, é um grande, eh, esportista também, que marcou a história aí também, do futebol, Sim, mas é, olha, é um otonio aí de futebol, e com Diego, quando saíamos, saíamos, falamos de mulheres, de bebidas, que sei, saíamos, de festas, mas não, não, de futebol eu nunca falei com ele, porque como a mim não me interessa o futebol, a mim não me interessa nem o futebol, nem a política, viste, então, a mim me parece muito feio, viste, me diz, que ele é melhor, peleo Maradona, e, se me está perguntando é porque te fiz uma dúvida, não é? Então, não me pergunte nada. Aqui em Joinville tem um senhor que é argentino, e ele vai na empresa onde eu trabalho, na Andra Matérias Elétricas, aí ele chega lá, aí ele pergunta para um Santista, que é de Santos, de São Paulo, que é torcedor do Santos, e ele pergunta, ela pergunta, qual que é o melhor, Pelé ou Diego Maradona? E viste, tem muita pessoa que pergunta, mas se pergunta é porque tem uma dúvida. Exato. É? Se não, não pergunta. Não pergunta, cada um, né? Claro. Cada um segue o seu ídolo. Olha, tem pessoa que, imagina que, porque um é argentino, me perguntaram muitas vezes, me dizem, ah, você é argentino, e Maradona vai em tua casa? Ou seja, é como se eu te dijera, você é brasileiro, e Pelé vai, já está com você, e com toda a família? É o mesmo. Ou seja, não tem por que uma pessoa ser de uma nacionalidade e ser amigo de os artistas, ser amigo de os famosos. Não é certo? Ou seja, neste caso, coincide, porque é uma questão laboral, não é certo? Eu conheci Diego por uma questão de trabalho, não é certo? Claro. Depois que a gente fez uma amistade, salíamos assim de festa, mas não, não, também não tínhamos uma amistade, digamos, não é certo? porque é certíssimo. Viste? Claro. Ou seja, amigo, sim, diga. Não, pode falar, pode concluir. Não, 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 não. É, aqui, eu estava vendo aqui também, né, então, em 2019, 2020, turnê Brasil. Aqui, aí, Praia Grande, Santa Catarina, aqui pertinho, pô. eu estive fazendo lá, em uma casa de lá, de Praia Grande. Inclusive, gravei um CD aí, ao vivo, nessa casa, sim. Poxa, que legal. E isso aqui foi, um pouquinho mais da pandemia, né? Um pouquinho mais da pandemia, né? Sim, foi o anteúltimo show, o anteúltimo, o último show foi num festival, que teve um festival em Novo Hamburgo, que agora, em novembro, eu vou estar também nesse festival. em novembro, agora tem festival em Novo Hamburgo, Blues Festival, aí, com certeza, 2022, organizado por Marpearia, 2015, isso? É, se me chamou o dono, na semana passada, para me avisar, que eu vou estar dentro do festival. Ainda não fechamos os números, mas está tudo bem, com Marcio, estamos todos bem, somos amigos, buena onda. Onde, viste, quando a gente vai fazer um show, ou em um lugar, e já, se cria uma amistade, viste, uma buena onda, vê que é uma pessoa honesta, buena onda, Marcio. Certo. Que bacana, esse, aqui em Joinville, parece que eles estavam querendo fazer algum festival, de, de, de Blues, alguma coisa também, nesse sentido aí, não sei, eu ouvi falar, não tenho certeza. é bueno. Eu posso até, tentar buscar o quê, eu tenho alguns músicos aqui, do Blues, covers, que fazem aqui, de repente, posso estar até conversando com eles, trocando umas ideias aí. Você pode, olha, eu vou te falar uma coisa ao vivo, assim, publicamente, eu pago 20% para a pessoa que me consiga o contrato, então, se tu consegues trabalho para mim, e tu me ajudas nisso, eu te ajudo a ti também. Claro, com certeza. Eu trabalho dessa maneira, com a pessoa que fez o contrato para mim, eu pago 20%. bacana. E, quando que está, além desse festival que vai rolar aí, então, em Novo Hamburgo, você já está fazendo shows, tu falou, né? Estou, começando a organizar. Organizar. E estou começando a organizar, uma turnê, não? Para fazer diferentes lugares, inclusive, levar meu show para Minas Gerais, que ainda nunca fui, e tem, músicos de lá, muitas bandas, que estão, tentando levar meu show para lá, para fazer junto comigo, fazer uma parceria, tem muito músico lá. No Rio, hoje estive falando com Charles Anol, que é um grande cantor, de lá, de Rio de Janeiro, é o Joy Cocker, brasileiro, Charles Anol. Aí, também com ele podemos fazer lá no Rio, com os blues etílicos, também, alguns deles, que eu tenho uma boa onda, com Otavio Rocha, por exemplo. Inclusive, com Pedro Strasser, há pouquinhos, estivemos falando com os bateristas, ele está morando aqui, em Cachado Sul, Pedro Strasser, o baterista do Rio de Janeiro. Cachado conhece aí. Sim, está morando lá. Assim que Pedro, falou há pouco tempo também comigo, por ir para fazer algum projeto junto, paralelo aos projetos dele, paralelo aos projetos meus, fazer alguma coisa junto também com Pedro. Então, aí vamos ver, e aí vamos organizando. Aqui, lá, pim, pum, pom. Começando de novo, porque eu não tinha organizado nada por esta questão da pandemia, viste, com medo por estas questões, viste. Assim que, bueno, agora eu já estou sentindo de que as pessoas geramos uma defesa, anticorpos. Tem pessoas que dizem que os anticorpos geram graças a vacina, outros que pensamos que os anticorpos geramos porque, com o tempo, as pessoas geram anticorpos, naturalmente. Sim. Tu pensa que, por exemplo, na epidemia que teve, na pandemia, aquela de 1918, 1920, matou 50 milhões de pessoas. 50 milhões. Quantas pessoas, quantos milhões morreram agora, então, no mundo? E o 10% de pessoas, então, e naquele tempo, não tinha vacina, não tinha nada, as pessoas como se curaram. Se curaram porque geram defesa, geram anticorpos, naturalmente. É a mesma coisa, viste. Então, se que quando tem uma, se tu tens uma pessoa enferma, doente, e está rodeada de pessoas, essa pessoa contamina o resto. Agora, se tu, isola as pessoas, isola as pessoas, mantém uma certa quantidade de pessoas, separadas, isso aí se controla, assim se controla. Sim. É a mesma coisa que os animais, lá na reserva ecológica, eu crio pombas exóticas na extinção. Preservo muitas variedades de pombas exóticas que estão na extinção. Então, se tu passa de 50 animais, aí começam as doenças, começam para tifós, citricomona, monte de peste que te matam todos os animais, e, bueno, com as pessoas passa o mesmo, se juntam montanhas de pessoas, vão ao Rock in Rio e ao Carnaval, e que se chama, se estava todo mundo morrendo, e estava aí, e está todo mundo pulando o Carnaval, e, bueno, então, se moriste, que queres que te haga? Eu não te posso cerrar dentro de tua casa. Eu penso que cada um tem que ser consciente e saber que vai fazer, viste? Isso não passa por uma consciência da pessoa, viste? Então, passamos todos no mundo uma situação muito difícil, muito comprometida, aqui em Brasil, que vai ser que, por sorte, as pessoas tiveram a liberdade de poder se vacinar ou não se vacinar, salir a trabalhar ou não salir a trabalhar, porque está em lugares que, mirá-se em China, o dólar está 15 reais, 15 reais, irmão, aqui está 5 reais, 15 reais, aumenta todos os dias, tu vai três vezes a comprar pan e hoje compra leite e custa 7, depois custa 10, depois custa 14, é, o mesmo dia, é, 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 o que acontece, se você fechou as portas de todo mundo e não deixou trabalhar, não deixou produzir e, lógicamente, que vai ter uma crise financeira, você não tem que ser Einstein para perceber isso, não é certo? Não tem como aguentar aí, né? Não, não tem como aguentar, viste? O morro, o morro, acorda de repente. É, claro, viste, é como que, já nasce em China, é como que le quebraram as pernas a as pessoas e depois le dieron a bengala e agora estão todos, ah, não, me deu a bengala, sim, mas pensa que te quebraram as pernas primeiro. É, é, então, cada um, está difícil a situação mundial, irmão, então, está muito difícil, viste? Então, estou, para mim, a música é uma carícia ao alma, poder deixar para todas as pessoas, porque, como todos sabemos, ninguém fica, o que fica é o arte para quem pode ser, porque também pode ser, ver um asteroide explodir o mundo e não fica nem a música, não fica nada, então, vamos aproveitar, não é certo? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo, tem que pensar positivo e tentar melhorar o mundo cada um de si mesmo. Certo, e me diga uma coisa, eu gostaria que você deixasse pela tua experiência de vida, pela experiência musical, eu gostaria que você deixasse, nós estamos chegando no fim do rap musical de hoje, estou muito feliz de estar conversando contigo, de conhecer, de ouvir você, foi muito bom, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todos os nossos ouvintes que estão ligadinhos junto aqui na Rádio TV Joinville, pode ser? Uma mensagem. Uma mensagem. Aquela assim... Olha, neste momento, neste momento, justo agora, se me perguntam uma coisa assim, neste momento importante para o Brasil, eu tenho que dizer para todo mundo que pense em um país e não em uma ideologia política. Eu penso que isso é o fundamental que tem que pensar as pessoas, não em uma ideologia política, senão em um país. Se você quer aborto livre e seguro, digamos, pois seguro não existe, e, então, vota a quem dá aborto livre e que sei eu, que coisa. Ou você quer cambiar o sexo, pode ir na Rádio em China também a mudar o sexo, um governo que te dá cambio de sexo gratis e te dá aborto gratis, também, se querem isso, saber o que tem que votar, cada um, eu sou meritocrático, eu não sou nem de direita nem de esquerda, para mim, a pessoa tem que trabalhar, para mim, se tem uma ajuda social, tem que ser acompanhada com trabalho, tem que trabalhar, uma pessoa, eu não te posso dar uma ajuda social eternamente, porque essa ajuda social, a pagas tu, a pagas eu, eu posso te ajudar para fazer algo, com um tempo determinado, mas eu posso te ajudar eternamente, eu penso dessa maneira, então, meritocrático, para quem não sabe, é quem faz algo meritorio, algo por si mesmo, porque se uma pessoa, vamos supor, se eu faço uma coisa que me faça sentir bem, eu vou me sentir melhor, e minha mulher vai se sentir melhor, meu filho vai se sentir melhor, meu avô, meu pai, meu filho, e assim, é como uma pedra quando tu jogas na água, que vai fazendo o círculo, vai aumentando, isso é o mesmo, se todas as pessoas se sienten útiles, para si mesmo, fundamentalmente, porque isso é o que temos que sentir, sentirnos orgulhosos de nós mesmos, cada um sentir-se melhor cada dia, se hoje não pode fazer algo, bueno, por aí, o erro onde apontou, quando um achira, não sempre acerta, então, mas sempre tem que tentar, e sempre tem que tentar ser melhor, não competir com alguém, ser melhor, eu, que eu mesmo, agora ser melhor, como fui a face alguns segundos atrás, ou seja, eu tratar de me superar, porque a vida passa rapidíssimo, a vida passa rapidíssimo, então temos que pensar em essas coisas, e dar valor para a família, para os amigos, toda esta questão de política, é uma merda que separou família, separou amigos, separou todo o mundo, me parece uma cagada total, que pessoas que são queridas por todos nós, que de pronto, descobrimos coisas que não conhecíamos, que pensavam que estavam a nosso lado, e pensavam de uma maneira que não sabíamos que pensavam assim, não sabíamos que se sentiam assim, nos encontramos com desconhecidos que eram íntimos, a humanidade, nem em Google, eu, mas eu sou charlicol, eu não sou ninguém, para, para, para nadie, né, eu sou, sou uma pessoa, sou uma pessoa que quer o bem do mundo, não o bem meu, ou o bem de, de um, de um núcleo, e eu não quero ajuda de ninguém, eu quero trabalhar, exatamente, concordo, quero ajudar o mundo, eu quero, quando a gente coloca uma semente na terra, que tem que fazer, tem que tirar toda a grama que está envolta, porque se não, te come a energia, então temos que nos juntar com pessoas que sejam positivas, pessoas que sejam criativas, por isso que eu quero fazer Al Capone Blues aqui em Canoas, para que, para ajudar a todos esses artistas, porque eu vou embora, mas fica a banda armada, fica um espetáculo que representa a cidade de Canoas, isso é uma coisa que a mim me faz bem espiritualmente, pode ajudar, se ninguém, vamos supor que ninguém quere facilitar, não importa, eu tentei, eu estou tentando, não importa se dá certo ou não dá certo, não importa o que eu estou fazendo, sem esperar a ajuda de ninguém, é verdade, quem se quer sumar, vamos para adelante, é, esse, mira, Napoleão Bolaparte disse assim, separa-los e triunfarás, então, se você quer separar, claro, se você quer triunfar, e claro, separa-los, pai do filho, o sobrinho do tio, a mulher do marido, e claro, assim, claro, vai ter um, todo mundo separado, assim, triunfa fácil, não é? É verdade. Mas a gente, eu acho que, tem que ser como se diz em artes marciais, uma mão aberta, serve para poucas coisas, mas se você fecha, se transforma em um arma. É verdade. E nós estamos encerrando aqui, então, nosso bate-papo com esse mega rei do blues. Obrigado, irmão. Bom, então, eu mando um grande abraço para todos, desfrutem de minha música, tem meu contato aí, pode desejar meu contato para todo mundo aí? Sim, vamos falar do contato aqui, nós temos um contato para show com o nosso amigo aqui, então, Charlie, DDD55, é esse número aqui, do celular, 55, hoje, 55, 55, 20, 69707, quem quiser contratar, então, o nosso rei do blues, Charlie, é com ele, Blues Jazz, diretamente de Canoas, diretamente de La Plata, Argentina, cara, foi um prazerzaço conversar contigo, uma experiência fantástica, e em breve vai estar os teus vídeos, a tua música, dentro da rádio, e dentro da TV Joinville, vai ser uma honra. Muito obrigado, Denis, um prazer também, te conhecer, a gente se conheceu ontem que falamos, exato, mas, muito, muito agradável, uma pessoa muito boa onda, isso, isso é o que precisa o mundo, uma pessoa boa onda como tu, és tu, eh? Muito obrigado. E como sou eu também. Ambos, ambos, somos nós. e em breve, na próxima, vamos ver se nós damos um abraço ao vivo e a Cor, e levamos o show para Joinville, sabe? Positivo, com certeza. Te mando um grande abraço para toda a audiência, e parabéns para o teu programa, queridos irmãos. Muito obrigado, seja sempre muito bem-vindo, né? E vamos continuando com essa amizade, que começou tudo ontem aí, vamos levar a gente, e levar boa música, para o pessoal. Disculpe aí, disculpe alguém, se se sentiu ofendido com meus pensamentos, mas eu prefiro morir sendo sincero, e não viver eternamente sendo um hipócrita. Exato. Um abraço grande para todos. É isso aí, positivamente. Muito obrigado pela tua participação, Jair. Foi um prazerzaço realmente conversar contigo, certo? E bora lá, vamos encerrar, você não está tendo retorno aí, mas vamos encerrar com mais uma parte de uma das suas músicas aqui, tá ok? Ok, muito obrigado, e lhes mando um grande abraço para todos. Valeu. Valeu. Yeah! This is the John Lickford Show! E aí Obrigado. 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 Obrigado.